Havia um traiçoeiro Havia um traiçoeiro que de ti nesse céu Matou a Maria Mendonça e a cantora morreu Maria Mendonça morreu e deixou o seu filhinho Com sua mãe, só com dois anos tão pequenininho Deixando seus pães, chorando por ela até agora Até meu passarinho morreu de tristeza na minha gaiola E a mãe da Maria de tanta saudade ainda o chora Havia um traiçoeiro que de ti nesse céu Matou a Maria Mendonça e a cantora morreu Havia um traiçoeiro que de ti nesse céu Matou a Maria Mendonça e a cantora morreu Maria Mendonça, o avião que de ti nesse céu Solta os pedaços, virou o bagaço, também já acabou Deixou os seus pães, gritando, chorando, maior desespero Tu perdeu tua mãe, perdeu tua vida, os teus companheiros Tu perdeu tua mãe, perdeu teu filho e o teu companheiro Havia um traiçoeiro que de ti nesse céu Matou a Maria Mendonça e a cantora morreu Havia um traiçoeiro que de ti nesse céu Matou a Maria Mendonça e a cantora morreu Maria Mendonça, morreu e deixou o seu filhinho Com sua mãe, só com dois anos no pequenininho Deixando seus pães, chorando por ela Até agora, até meu passarinho Morreu de tristeza, morreu de tristeza, a minha gaiola E a mãe da Maria, de tanta saudade, ainda hoje chora Havia um traiçoeiro que de ti nesse céu Matou a Maria Mendonça e a cantora morreu Muito obrigado amor Tudo que você me fez Acabou a minha vida Me deixou, só aprendo outra vez Muito obrigado amor Muito obrigado amor Tudo que você me fez Acabou a minha vida Me deixou, só aprendo outra vez Quando chego no bar Começo logo a beber Garçom, pergunta pra mim Por que é que eu tive eu sofrer? Garçom, eu estou bebendo Agora eu vou beber mais De ver sem a Micael Amando meus filhos Eu sou bruto demais Oh Micael amor Estou tão sozinho Estou tão sozinho Por que que você Levou meus filhos Tão longe de mim Oh Micael amor Eu não tenho paz Eu não tenho paz Só tem 24 horas Eu vou beber sem a Micael Eu vou beber sem a Micael amor Eu sou bruto de mim Eu sou bruto de mim Oh Micael amor Eu não tenho paz Eu sou bruto de mim 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 Eu era ligado nela No caldo tendo razão No tempo que ela me amava Que eu dominava teu coração Por que que ela mudou Nem mesmo eu sei qual é a razão Eu tive muita fé em Deus Que ela não vai me esquecer E o mal que ela me fez Vai pagar, você vai ver Adeus, ingrata Pedaço de paixão Tu é mulher malaca Que roubou meu coração Adeus, ingrata Pedaço de paixão Tu é mulher malaca Que roubou meu coração Não nasceu, não nascerás Um homem forte como eu Começou fã de amargura E o cara ainda não morreu Adeus, ingrata Pedaço de paixão Tu é mulher malaca Que roubou meu coração Eu era ligado nela No caldo tendo razão No tempo que ela me amava Que eu dominava teu coração Por que que ela mudou Meu coração Meu coração Adeus, ingrata Pedaço de paixão Tu é mulher malaca Tu é mulher malaca Que roubou meu coração Não nasceu, não nascerás Um homem forte como eu Começou fã de amargura E o cara ainda não morreu Adeus, ingrata Pedaço de paixão Tu é mulher malaca Que roubou meu coração Olha, a minha vida está sendo desse jeito Essa dor mora dentro do meu peito É demais pra mim sozinho Uma solidão Olha, nesta casa não tem mais felicidade Só existe a dor da saudade E um alguém que não quer mais meu coração Ah, eu sabia Que você ia me poder sofrer Me deixar nesta casa abandonada Desde o quarto escuro Minha cama sem você Ah, eu sabia Que você ia me poder sofrer Me deixar nesta casa abandonada Desde o quarto escuro Minha cama sem você Olha, essa cama sem você Olha, essa cama sem você não vale nada Só é bom é nós dois de madrugada Conversando bem baixinho fazendo amor Eu te mordendo Ah, eu sabia Ah, eu sabia Que você ia me poder sofrer Me deixar nesta casa abandonada Desde o quarto escuro Minha cama sem você Olha, essa cama sem você não vale nada Só é bom é nós dois de madrugada Conversando bem baixinho Conversando bem baixinho fazendo amor Eu te mordendo Eu te mordendo E lambendo E chupando teu pescoço Passando a mão num lugar que não te uso E dizendo que é tão bom fazer amor Ah, eu sabia Que você ia me poder sofrer Me deixar nesta casa abandonada Desde o quarto escuro Minha cama sem você Ah, eu sabia Que você ia me poder sofrer Me deixar nesta casa abandonada Desde o quarto escuro Minha cama sem você Ah, eu sabia Que você ia me poder sofrer Me deixar nesta casa abandonada Desde o quarto escuro Minha cama sem você Minha cama sem você Cadê aquele amor boitoso Que eu entreguei pra você Por que que você não me ama? Você só me faz sofrer Ontem me telefonou Que nosso amor chegou ao fim O que que eu vou fazer agora? Eu sei que você foi embora É só pra esquecer de mim É só pra esquecer de mim Adriano Adriano, eu te conheço Adriano, eu te conheço Adriano, eu te conheço Adriano, eu te conheço Você todinha, meu bem Você é uma bonequinha Você é uma bonequinha Cheia de beguem-bem Você de tadinha na cama Me leva tudo que tu tem Tu tem uma mancha no teu corpo No lugar que me deixa louco Sem poder dizer pra ninguém Dói, coração, dói Essa dor não tem mais jeito Explode uma bomba de amor Me deixa essa dor voar no meu peito Dói, coração, dói Papoca de tudo no meu peito Explode uma bomba de amor Me deixa essa dor voar no meu peito Explode uma bomba de amor Me deixa essa dor voar no meu peito Explode uma bomba de amor Me deixa essa dor voar no meu peito Dói, coração, dói Papoca de tudo no meu peito Explode uma bomba de amor Me deixa essa dor voar no meu peito Explode uma bomba de amor Me deixa essa dor voar no meu peito Explode uma bomba de amor Me deixa essa dor voar no meu peito Explode uma bomba de amor Explode uma bomba de amor Por que que você nunca mais me telefonou Será que você tá pensando Que eu não tô sofrendo Estou sofrendo Aprendendo muito pelo seu amor Só sei que o meu coração Tá sofrendo demais É só saudade, é só saudade Será que não tem mais remédio nessa minha dor É só saudade, daquele amor Meu Deus, o que foi que eu fiz, que eu sofro tanto Será que você já mandou o castigo pra mim? Eu tenho o coração sufrido, cheio de saudade Do amor, que foi embora e esqueceu de mim Só sei que o meu coração já soplendo demais É só saudade Será que não tem mais remédio nessa minha dor É só saudade, daquele amor 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 É só saudade, daquele amor